A imagem é forte. O que você está vendo é uma execução. Parece uma cena de filme. Veja no detalhe que o assassino tem dois revólveres nas mãos. Segura os dois juntos, com firmeza, e elimina o alvo. Sete disparos certeiros. No total, foram pelo menos doze. A vítima é um agente penitenciário. Samuel Correia Lima tinha 40 anos, completados na última quinta-feira. O criminoso que aparece na imagem é aquele que desembarcou da moto e entrou aqui na loja. Ele subiu essas escadas já com duas armas na mão. Ele segurava da Atena as duas armas, uma junto da outra, aqui nessa posição. E fez vários disparos. As próprias testemunhas não conseguiram nem contar. Mais de dez com toda a certeza, de acordo com quem estava aqui dentro. Mas esse criminoso não estava sozinho. Depois de atirar contra o agente penitenciário e atingir também outras duas clientes que estavam dentro da loja, uma loja de material para construção, o criminoso escapou. Ele fugiu por aqui e nesse ponto, mais ou menos, logo depois do poste aqui da Atena, estava um outro bandido de moto. Chama a atenção um detalhe. Aqui em cima, há uma câmera de segurança. O Dolinho pode mostrar para a gente. Mas ela está apontada justamente para o outro lado. Por isso, a moto ficou parada nesse ponto. Para o lado de cá, não há outras câmeras que tenham registrado. Apenas testemunhas é que narram esse outro criminoso que ficou nesse ponto. Essa moto, ela havia sido roubada no último dia 28 de fevereiro, diante de um hospital, aqui em Santo André. Esses criminosos chegaram, eram três homens em duas motos, abordaram o dono dessa motocicleta, todos armados, e levaram a moto. Essa moto teria sido usada em pelo menos outros dois crimes, dois assaltos. E foi encontrada, depois, a cerca de dois quilômetros, nesta direção, perto de um campo de futebol. A polícia civil, o setor de homicídios, aqui da polícia de Santo André, conseguiu traçar todo o percurso percorrido por esses criminosos, até o ponto onde eles abandonaram a moto. Agora estão buscando outras câmeras de segurança para descobrir como eles saíram daquele ponto. Se embarcados em outro carro, em outra moto, ou se fugiram a pé. O grande cerco, montado pelos policiais civis e militares, teve apoio importante da Guarda Civil de Santo André. Os dois assassinos não foram presos, mas foi possível chegar até o local onde estava a moto e dois capacetes, usados pelos assassinos. Tudo foi apreendido, e vai passar por uma perícia bastante detalhada. Estes elementos podem indicar o caminho a ser seguido pelos investigadores. O indivíduo entrou no depósito de material de construção e efetuou uma série de disparos dirigidos a esse agente de segurança pública. Ele era o alvo? Ele era o alvo. Os sete disparos que o atingiram foram certeiros e foram direcionados a ele. As testemunhas ainda vão prestar depoimento na delegacia. Pelo menos quatro funcionários da loja e outros quatro clientes que estavam ali comprando materiais de construção ou elétricos. Ainda no local, essas pessoas contaram o que viram e ouviram. Tudo informalmente, mas que pôde dar alguns indícios para a polícia. Todos que estavam ali são unânimes. O atirador tinha um único objetivo, matar Samuel. Ele entrou e falou, aí vacilão. Isso foi o que uma das testemunhas indicou aos policiais que estavam ali na hora. Ele falou, aí vacilão. E a partir daí efetuou os disparos. Ao sair, mais uma frase. Curta. O criminoso disse para o comparsa, tá morto. Bora. O Samuel era casado. Recentemente conseguiu comprar uma casa. Simples, mas conquistada com o esforço do trabalho. E o imóvel veio junto com outra conquista. Ele se formou em direito. Um sonho bastante antigo. O próximo objetivo era ter um filho. Mas não deu tempo. A execução do Samuel ainda é um mistério. Não só para a família, mas também para a polícia. O caso é investigado pelo setor de homicídios aqui da polícia de Santo André, no ABC Paulista. Já está totalmente descartada a possibilidade de uma tentativa de assalto. A polícia, então, tenta descobrir por que o homem entrou lá. Com o objetivo único de matar o Samuel. A polícia já sabe que ele não vinha sofrendo ameaças da Atena. Estava, inclusive, desarmado naquele momento. Apesar de ser agente penitenciário, ele trabalhava no setor de saúde do Centro de Detenção Provisória de Mauá. Também aqui no ABC Paulista. Ele não tinha inimigos lá dentro. Muito pelo contrário. Só tinha amigos. Ele costumava, porque faltavam remédios ali na enfermaria da penitenciária, ele costumava trazer da própria casa dele os medicamentos que ele tratava, que ele usava para tratar desses detentos, desses presos ali do Centro de Detenção Provisória. Portanto, ele era querido entre os detentos. A polícia não sabe por que, então, ele teria sido executado. Uma possibilidade muito forte levantada pelos familiares e trabalhada com bastante importância pelos policiais especializados em investigar homicídios, é que ele pode ter sido vítima de uma organização criminosa, o PCC da Atena. É comum que, para entrar no PCC, o criminoso tenha que demonstrar coragem e fidelidade. E, para isso, muitas vezes, tem que assassinar um agente de segurança, um policial militar, um policial civil ou um agente penitenciário. O caso do Samuel. O Samuel morava perto do local onde foi assassinado, no mesmo bairro de Santo André. Foi até ali para comprar uma tomada para casa. Não costumava andar armado e, no momento da morte, também estava sem a pistola da polícia, ferramenta de trabalho. Chegou a levantar as mãos quando viu o assassino apontando para ele. Mesmo assim, foi executado a sangue frio.